Abertura Começa a rolar a emoção no campo do SBT O jogo duro, o jogo pegado Hum, escorregou Caiu ali dentro, como se fosse um Cagamanga Maduro Dembrou É esse escanteio Quem vai para a cobrança do escanteio Olha que bonito, que bela troca de passes Que jogada vistosa Não precisa ir para frente, pô Tem que buscar o gol, o ataque Está livre Está ali ó, no meio de campo pedindo a bola Ué, esse hábito é meio esquisito Ele está perto do lance, manda seguir Aí ele fala assim, aí dá um tilt nele Aí pega no tranco Opa, tem um certo delay É, é O wi-fi dele não é legal não Aquele wi-fi que está carregado Muita gente está usando o wi-fi dele Aí ele está lento Tenta chegar na linha de fundo E essa bola saiu pela linha de fim Da escanteio Está ali esperando na área Alguém vai ter que fungar no cangote dele Não pode ficar livre não Sensacional para fazer a defesa Gol Deve ter que falar assim Nossa, assim você me mata Que luta por ela É guerreiro Para você Aliás, coloque na agenda Toda segunda-feira Se o papo é futebol É melhor deixar Com quem entende E com quem apronta Sem mimimi É isso que você vê no Arena SBT Com a apresentação do Benjamin Bach Toda segunda Em toda segunda 11h45 da noite Aqui no SBT Não perca É isso aí Mostrou visão de jogo Para não ficar rifando a bola Sem ninguém para receber Ali a tentativa à frente Conversa com a gente Libertadores no SBT Você que está aí na sua poltrona No seu sofá Está curtindo com a gente A Libertadores com o novo DNA O DNA do SBT Que bacana Que bacana ter você aqui Divirta-se Passamos de 41 minutos É o primeiro tempo de jogo É fácil jogar futebol Quando se tem essa habilidade Para driblar o marcador Vamos lá Vamos botar pressão Está na hora de botar pressão E aí a falta marcada Prepara Que agora É hora Vai tocando bem agora Esse é o jogo Tem um gol Tem escanteio É o encarregado da cobrança No escanteio A cobrança A bola cheia de efeito Impressionante a pressão Do time para cima No adversário Tem cheiro de show de bola Hoje Gol Vai vencendo Fazendo uma ótima partida Ele é sempre uma grande emoção Você nunca sabe onde vai parar o chute dele Às vezes até para dentro do gol Sempre Agora ou é nunca Tem que ir com tudo para frente Fazendo uma ótima partida A pita O hábito da partida Segura aí É jogo super rápido Já já muitas atrações Para você no intervalo SBT SBT A TV que tem torcida Volta a rolar a emoção No campo do SBT Partiu É segundo tempo Já vai subindo mais uma vez Ele falou calma Vamos tocar essa bola Vamos sair tocando Ali a remessa lateral Vai movimentar a bola Pela primeira vez E aí a falta marcada E aí a falta marcada Ué Esse hábito é meio esquisito Ele está perto do lance Manda seguir Aí ele fala assim Aí dá um tilt nele Aí pega no tranco Opa Opa Tem um certo delay Aquele abrazinho É O wi-fi dele não é legal não Aquele wi-fi que está carregado Muita gente está usando o wi-fi dele Aí ele está lento Já fazendo o toque mais atrás Ele falou calma Vamos tocar essa bola Vamos sair tocando Essa galera toda ligada Ligada aqui no SBT Que tem um novo DNA Da Libertadores da América Vai vencendo De novo ele Fazendo uma ótima partida Pessimista pode dizer Que quem não faz toma Mas do jeito que está jogando E criando chances Ainda vai fazer Ainda vai ganhar essa partida 3 a 0 Sempre ele Sempre ele Sempre ele Você está vendo De novo Fazendo uma ótima partida E aí a falta marcada Quem sabe da bola parada Você curtindo A Libertadores Em todo o Brasil Através do SBT A galera No Paraná Através da rede De massa De massa A galera Em Recife Caruaru Quem sabe agora Quem sabe agora É isso mesmo Que o time Não precisa fazer agora Agora o Ágico No banco mais No banco mais Opa O pênalti está marcado E é uma falta que vai levar Tenta empatar Já fazendo o toque mais atrás Temos chegando aos 42 minutos O toque curto Abriu o jogo É bom o ataque Já vai subindo mais uma vez Um cruzamento feito Levantamento Outra vitória É isso mesmo Tchau, tchau